Oiê, aqui é a Bia, do Você Mais Tech, e nesse vídeo eu vou te mostrar um site que você pode confirmar se o seu texto não tem erros de gramática, de concordança, se ele tá escrito corretamente nos textos que você redigir, isso em português e em outros idiomas. Vamos lá? O site é o Language Tool, o link tá aqui na descrição desse vídeo, e é super simples, basta você copiar o texto que você quer verificar e colar aqui nessa caixa de texto. Nesse caso, o meu tá selecionado pra português, mas você pode escolher também outros idiomas, dentre todos esses daqui. Então o site carrega bem rápido, e aqui no canto inferior esquerdo, ele te diz quantos erros de escrita foram encontrados, então tem nove erros de escrita, que são essas partes que estão sublinhadas aqui em colorido. Então se eu clicar em cima dessa parte do texto, ele vai me dizer aqui qual é o possível erro e qual é a sugestão de correção, e aí é só clicar na sugestão pra corrigir. Então erros de concordância, expressões que são informais, erros ortográficos e muito mais. Ele é bem útil pra verificar de forma rápida os textos formais que você tá enviando, e uma vez que você corrigir todos os pontos que ele te indicou, é só copiar e colar novamente. Trocando o idioma pra inglês, por exemplo, é o mesmo esquema. Clicando na palavra, ele tem a sugestão de correção e basta clicar pra corrigir. Bem fácil, né? Se você quiser, você pode também adicionar a ferramenta como uma extensão do seu navegador do Google Chrome. Então clicando nesse botão, ele vai te direcionar aqui pra extensão do navegador, de forma gratuita. Se você curtiu essa dica, compartilha o vídeo com seus amigos se você acha que vai ajudar eles. Valeu e até o próximo vídeo!